Vem aqui, estou indo aqui, sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo, e hoje estamos aqui para mais um vídeo da família urso E vocês lembram o vídeo passado da família urso, onde minha mãe deu um golpe tão forte no tigre que derrotou ele em apenas um golpe Também minha mãe pegou ele distraído e de surpresa, porque esse tigre é muito poderoso Mas eu tenho uma notícia para contar para vocês, depois que minha mãe derrotou esse tigre, a gente ouviu o rugido de mais 4 tigres diferentes E se esses 4 tigres forem fortes, igual esse tigre que minha mãe derrotou, que é gigante, estamos lascados É claro Não era para concordar, mas está bom né Comentem aí, vocês acham que esses tigres irão me caçar, caçar minha mãe e o meu pai? Com certeza Quem sem ticha? Com certeza Quem sem rex? Com certeza Quem sem polvo? Que é isso ou nada? Toma um soco Você acha que os tigres irão caçar a gente, polvinho? Ai polvinho, muito obrigado Tu é, mano? Você vai se caindo Mas agora comentem aí, vocês acham que iremos ser caçados ou não? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo Mas já no início do vídeo, está aparecendo na tela os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado Então muito obrigado por responder minhas perguntas Mas agora vamos para o jogo Mas antes Eu se esqueço do que, hein? De clicar nesse botão do sininho e se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo, hein? Mas agora vamos para o jogo E aqui estou eu E nossa A tela está tremendo Mas eu não estou vendo nada A tela está tremendo Mas eu não estou vendo na... Corta aí, viu editor? Não deixam saber que eu estava sem fone Agora sim, né? Agora sim Então... E aqui estamos... E ali está o meu pai e minha mãe E aqui está o tigre nojento Que foi derrotado E de novo a tela tremendo Vocês estão vindo? É os outros tigres Parece que eles estão vindo para cá E eu estou com muito medo Eu não vou mentir para vocês Ai, ai, tem algum bicho vando aqui Ai, é um pitranodonte Nossa, eu já pensei que eram os tigres chegando aqui Apesar que tigre não voa, né? Né? Vai saber, né? Porque esse tigre aqui é modificado Vai saber que ele voa E a gente não sabe Porque ele é maior que os ursos Esse tigre é maior que os ursos Olha o tamanho da unha dele A unha dele é quase do meu tamanho E peraí, ele está vivo Ele está respirando Pai e mãe Ele está vivo, pai e mãe Ele está vivo mesmo Eu não estou ficando doido, não Pai e mãe, ele está vivo Ele está vivo, pai e mãe É mentira Não é mentira, não Ele está vivo, sim É mentira Não é mentira Ele está vivo Eles não estão acreditando em mim É, pai e mãe Vocês disseram que tinham caçado ele, né? E que eu estava mentindo Então tá, né? Cadê agora o tigre? É, pai Agora não adianta ficar bravo Que vocês deixaram o tigre fugir Vou te quebrar todinho Que isso, hein, pai ignorante Ah, mas eu vou me alimentar, né? Alimento Obrigado por caçar, viu, pai Mas e agora o que vamos fazer? Com certeza ele foi buscar os quatro tigres Amigo dele Para nos caçar E agora será o nosso fim Pelo visto eles não tem nenhum plano Ah, não, 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 não Já estou até vendo Esses quatro tigres vão chegar aqui E vão nos devorar Você está rindo que eu vou me lascar? Ela foi até embora Ah, não, não acredito Eu vou ser caçado O problema é seu Eu sei que o problema é meu Mas sabe uma coisa que vai ser seu problema agora? Isso É, mas Me arrependi Porque agora eu acho Que eu vou me lascar muito Me lasquei Você andou pelo esgoto, né? Vou te quebrar todinho Não, o rex já fez isso Eu nunca mais dou um soco no rex Nunca mais Mas pai e mãe Vocês tem alguma ideia boa Para não sermos caçados, né? Ah, minha mãe tem Mas meu pai não Meu pai é meio burro, né? Então mãe, qual que é o seu plano? Tá Minha mãe me contou o plano dela Então agora Vamos seguir esse plano Após muito tempo Mas muito tempo mesmo Planejando Conseguimos finalizar o plano Não, peraí O plano ainda não está completo Porque só estará completo Quando derrotarmos os tigres Então tá O plano vai funcionar Dessa maneira Eu ficarei aqui Na beira dessa montanha Aonde aqui embaixo Fica Um monte de pedras Pontiagudas Aonde quem cair ali Não irá sobreviver Aí meus pais estão ali Aonde eles já vão se esconder Aí é pra mim ficar aqui Gritando Para chamar a atenção Dos tigres Aí quando os tigres virem O meu pai e minha mãe Irá empurrar eles Aqui embaixo E caso o plano não der certo Estamos lascados E eu não sei Por que eu falei isso animado Então comentei Vocês acham esse plano bom E que esse plano irá dar certo Se lascar, hein? Então agora será a hora De eu chamar a atenção Desses tigres Deixa eu rugir Já estou há um tempo rugindo E até agora Os tigres nem responderam E os meus pais Já foram se esconder Agora está apenas eu E os flangos Aqui, olha Um frango ali, ó Nossa, parece ser o frango ninja Do vídeo passado, né? Você por aqui, frango ninja Se eu fosse você Eu corri, hein? Meu nome é Ari E eu não estou nem aí Sempre corajoso esse flango Mas agora Eu não vou mentir pra vocês Eu estou com muito Mas muito medo mesmo Estou aqui sozinho Sozinho não, né? Porque meus pais estão escondidos E agora eu vou ter que voltar a rugir Para ver se os tigres respondem Opa Nossa Está tudo tremendo E nossa Parece ser o rugido De mais de um tigre Eles estão vindo pra cá Eles vão cair na armadilha Eu acho, né? Porque se eles não caírem Na armadilha Eu estou lascado E que eu comentei Eles irão cair na armadilha Ou não E olha aqui o flango ninja Flango ninja Suma daqui Flango ninja Senão você também Irá virar alimento Como sempre um ninja É Eu tenho uma notícia pra vocês O plano Até agora Funcionou um pouco Sabem por quê? Porque olhem Quem apareceu ali Isso tigre Venha cá Venha Venha aqui mais perto Eu estou aqui Venha Vem cá Vem cá Aqui ó Estou aqui Olha Estou aqui Vem cá Vem Chega só um pouco mais perto Só mais um pouquinho Mas espera aí Parece que ele está sozinho Mas a gente tinha ouvido o rugido De outros tigres Não estou entendendo Pai e mãe Agora é hora de vocês aparecerem Pai e mãe Mãe e pai Tá na hora Cadê eles que não aparecem? Ah não Eles devem estar esperando os outros tigres aparecerem Pera aí Esse tigre é mais esperto do que pensávamos Eu acho que ele está esperando meu pai e minha mãe aparecer Para os outros tigres aparecerem também Mas se o meu pai e nem minha mãe aparecer Será o meu fim Pai e mãe Por favor me salvem Isso Meu pai e minha mãe apareceram Agora é só Empurrar esse tigre nojento lá embaixo Pera aí Estou ouvindo o rugido de outros tigres Ah não Era uma armadilha desse tigre de novo Parece que caímos na armadilha Pensamos que fizemos uma armadilha para ele Mas ele fez uma armadilha para a gente Esse tigre é muito esperto Ele sempre está a dois passos A nossa frente É Então pai e mãe Eu acho que nos lascamos Tigre Você não caçaria ou não né? Né? Sim Me lasquei Agora lascou Pai e mãe Eu não acredito Mas a galera lascou né? Pelo visto Eu sou o próximo a ser caçado né? Com certeza Me lasquei Comente aí Será que eu irei conseguir sobreviver? Ou será o meu fim também? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo Mas não se esqueça do que hein? De clicar nesse botãozinho vermelho Se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo E também não esqueça de me seguir no Instagram É Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Curta, compartilhe Repasse os amigos Se inscreva Se não for inscrito É nóis e falou Falou Fui 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 Fui